O programa sobre cerveja está aqui com vocês, na real, em Botafogo, no lançamento do Mundial de LabR 2019, Rio de Janeiro, com uma Nikita House Nuts, da Antuérpia, Russia Imperial Stout, 11,3% de teor alcoólico, um creme maravilhoso, uma coloração belíssima, um aroma espetacular, complexo, sabor também muito complexo, com notas frutadas, com notas de castanha, com presença do café, do chocolate, nenhuma presença do teor alcoólico, nem no aroma, nem no sabor, uma belíssima Russia Imperial Stout, que deixa um amargor de malte na persistência. Aqui na real, Brilhousing, Botafogo, na real grandeza 129, no evento de lançamento do Mundial de LabR 2019, Rio de Janeiro. Campeon, aqui na verdade, Estamos aqui com a Cangurator, uma Doppelbock da, na real, Bril House. Com 7,7% de teor alcoólico, belíssimo creme, belíssima cor, um caramelo bem escuro, quase negro, um aroma de malte. Um sabor riquíssimo, com notas adocicadas, nenhuma presença do teor alcoólico. Muito, muito, muito agradável e uma persistência que fica o adocicado da torrefação do malte. Cangurator, uma Doppelbock da, na real, Bril House, aqui na real, em Botafogo, no evento de lançamento do Mundial de Labier Rio 2019. Estamos aqui com a Mandala Imperial Stout da Tupiniquim de 12%. Um belo creme, uma coloração padrão de Imperial Stout. Um aroma mais suave do que eu esperava. Um sabor muito equilibrado em relação ao teor alcoólico. Interessante o sabor, tem umas notas de frutas secas. Na persistência, temos uma pegada maior do malte torrado e do caramelo. Aqui no evento de lançamento do Mundial de Labier Rio 2019, na real, Bril House, em Botafogo. E agora, depois de sete anos, só realmente trazendo novidades e muitas cervejas frescas. Então, hoje a gente vai dividir aqui algumas novidades para essa edição. Algumas notícias já batidas, mas que é sempre bom a gente relembrar. E vamos lá, sem mais delongas, entrar no clima do Mundial de Labier, que há sete anos está junto com o mercado cervejeiro, fermentando esse cenário maravilhoso do Rio, desse festival que harmoniza tão bem com a nossa cidade maravilhosa. Estamos a 28 dias do Mundial. Bom, relembrando aqui que o Mundial é hoje no canadense, tem 25 anos de história no Canadá, na cidade de Montreal. E nós também realizamos o Mundial de Labier na cidade de Paris, na França. E, atendendo aos pedidos, o Mundial de Labier no Brasil, unicamente no Brasil, acontece duas vezes ao ano, primeiro semestre em São Paulo e segundo semestre no Rio de Janeiro. Inclusive, a nossa edição 2020, do Mundial de Labier em São Paulo, está super confirmada no último fim de semana de maio. E no espaço arca, estamos com esse ano de novo. E quais são as novidades do Mundial Rio 2019? Bom, algumas coisas se repetem, mas a gente tem várias novidades para contar. Estamos no Pia Malá, continuamos com três armazenques, são 17 mil metros quadrados. Na gastronomia, a gente já tem um time também bem relevante, confirmado no evento. Alguns pontos de alimentação ainda confirmados, mas dentro desse grupo também temos novas opções gastronômicas. e um atendimento público, que permanecemos com o time do Canadá, liderando a organização do concurso, mas já há algum tempo a gente vem trabalhando a seleção dos jurados aqui pelo nosso time do Brasil, e o liderador Gabriel, que seleciona e aprova os nomes que nós selecionamos com o time do Canadá. E o time de jurados, agora aqui a gente tem parte do time, porque a outra parte ainda está a confirmar o nosso convite. Então, dos jurados confirmados, nós temos o prazer de trabalhar esse ano com o voto, a Fran, o Esquia Beto e a Bia Morim. Legal que a gente tem um mix de experiências em vejeira bem interessante, realmente de chão de fábrica, mas também com conhecimento forte sobre energia, em harmonização. Acho muito interessante trazer também um perfil como o perfil da Fran, que hoje está passeando por este lado, sabendo fazer outras referências para essa análise. E também confirmados a Bia Ruiz, o Luiz Winter e o Afonso do Abel. Esse é um tipo de confirmados até hoje, só de 7. A gente fecha um total de 12 jurados, então ainda faltam 5 jurados a confirmar o convite feito. E assim que eles confirmaram, a gente tem que responder. Esse ano uma grande novidade, nós permanecemos com dois palcos, só que dessa vez uma cervejaria se apropriou do palco principal e vai trazer uma programação ainda mais especial para o evento, com bandas e com DJs que realmente vão elevar o nível da programação. É o palco Greenwood e o palco Mão de Água. O estúdio de Itatú, Lady Luck, está com a gente pelo terceiro ano consecutivo. E uma nova área que nós iniciamos essa história no Mundial de São Paulo, agora no mês de maio. E foi um super sucesso. E a gente está trazendo aqui para o Rio, que na verdade artesanal é um estilo de vida. Quando a gente gosta de cerveja artesanal, de cerveja do pequeno produtor. A gente também valoriza outras manifestações artesanais. Então, por isso, a gente está trazendo um mix de produtos para os nossos visitantes, que são cafés, queijos, embutidos, destilados artesanais, chás, isotônicos. Então, é uma área específica que fica no Armazém 2, dedicada a esses outros produtos artesanais que a gente chama de Crafty Village. Mundial Crafty Village. Mundial to Go é a oportunidade dos visitantes, de todos os participantes do evento, de levarem um pouco do Mundial que ela vier para casa. Então, a gente vai ter duas ações aqui no Rio. Uma ação em parceria com a Carambola e a My Browler, que é a loja do Mundial da ABF, onde tem itens colecionáveis, camisas, floréis, casatos e browlers e outros livros. E, além disso, essa é uma novidade fresquíssima para o Rio de Janeiro, a nossa parceria com a Reserva, que vai vir com uma série de camisetas bem navegada, Reserva, colocando vestidos de cerveja e composições de cerveja junto com o Mundial. A gente está bem feliz com a estação esse ano. e isso vai ser um quiosque que o próprio visitante pode montar ali a... sentir o olhar, assim, meio... mas vai ser isso. Outra novidade, esse ano a gente, na verdade, formatou algo que a gente já vinha fazendo há alguns anos, que é a ativação dos bares para promover o Mundial da ABF, Porque não tem lugar melhor do que um bar para fazer esse ponto de contato com o nosso, o nosso visitante. Mas esse ano a gente deu uma repaginada, a gente está chamando de Circuito Mundial de Bares Rio, onde a gente fez uma seleção dos 100 melhores bares onde consumir cerveja artesanal no Rio de Janeiro, nós ativamos esses bares, fizemos essa lista e seguida no site do Mundial, e a gente também está promovendo esses bares nas redes sociais. Além disso, a gente tem 10 bares que são pontos de venda de ingresso do Mundial, e esses bares também prepararam promoções e conteúdos especiais para os visitantes, contadores dos ideais do Mundial. E uma grande novidade, esse ano a gente resolveu se apropriar de algo que era natural, que acontecia de forma espontânea, até hoje não foi assim o nosso toque de comunicação, a gente sempre foi muito voltado ao ponto do ensino, ao ponto final, mas a gente sabe que o Mundial recebe a visita de diversos compradores, proprietários de pontos de venda, seja bar, seja restaurante, seja um território ou outro mercado. Eles visitam o Mundial em busca de cervejarias, cervejarias, cervejarias que eles ainda não conhecem, não têm uma relação comercial, ou em busca dos lançamentos das cervejarias. Então, esse ano a gente resolveu se apropriar disso, envelopar, e fizemos uma parceria com o Senhor de Rio, que é o sindicato de bares e restaurantes do Rio de Janeiro, que hoje é a presidência do Fernando Lau, é uma menina da Barra, um superquerito, e ele abraçou a ideia. Na quarta e na quinta-feira, nós vamos receber grupos de proprietários e montadores de bares e restaurantes no evento. Esse grupo vai ser devidamente identificado. Então, todas as cervejarias vão conseguir reconhecer esse público do São Alexandre. Nós vamos organizar algumas visitas criadas por sommelier, para que a gente possa passar um conteúdo cervejeiro, orientar em relação a estímulos, umas noções de atualização. E esse público vai ser recebido, especialmente na quarta e na quinta-feira, nas primeiras horas do evento. E a gente espera, com isso, também poder entregar um outro ponto de negócio, para a cervejaria. Com licença. Com toda a cerveja, o Rio de Janeiro é lindo. E a gente vai mostrar isso nessa belíssima campanha de fotos, que nós fizemos em parceria com o Rio de Janeiro. O super canal, o Rio etc. Obrigada, linda! A gente vai selecionar as dez melhores fotos, que vão ser postadas no perfil dos participantes, com a hashtag riocomcerveja. As dez melhores fotos vão virar uma exposição no Mundial. e lá o público vai interagir, votando na melhor foto. E o vencedor vai ganhar um super fit do Mundial. E vai ser lindo, vai indenizar o nosso evento. dezenas, com a cervejaria. Outra novidade que nós estreamos em São Paulo, fizemos um modelo teste com alguns convidados, e agora a gente vai realmente estabelecer esse clube, que é o Club. que dá o clube, é um clube de vantagens, um clube de relacionamento com visitantes, de cervejeiros, quem vive o Mundial de La Vieja vai poder viver ao longo dos 365 dias do ano, porque a gente vai ter um caritário de vantagens e benefícios para quem faz parte do clube. Então agora a gente vai expandir esse clube para a adesão das marcas, das cervejarias, dos parceiros, e também a adesão do público. Então, muito breve, logo após o momento de ouvir, a gente vai divulgar como tanto as cervejarias podem fazer parte, aderir ao clube, como também o público consumidor. O CNG é solidário, pelo segundo ano, nós trabalhamos em parceria com o SESP, que tem um programa maravilhoso, que é o programa Mesa Brasil, que eles concentram todas as arrecadações num enorme galpão, e eles distribuem, cobrindo centenas de organizações não-governamentais e instituições que apoiam causas diversas. Então, com essa associação com o SESP, a gente fica bem mais protegidos, organizados em termos de adecadação, e também sabendo do destino que os alimentos estão levando. O Copa do Mundial. Continuamos com as marcações de 100 a 200. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas é sempre bom ressaltar que o benefício para o visitante é ele poder degustar novos rótulos, degustar novos estilos e sem medo se entregar a uma nova cervejaria desconhecida, porque ele tem aquela dose de C&R que ele pode se aventurar. E para as cervejarias isso é muito bom, porque também abre possibilidade de contato com novos clientes, e vocês conseguem também colocar novos rótulos em teste dentro do evento. Então, a gente permanece com essa proposta do Copa com as duas pessoas com a marcação de degustação. O Mundial, ele está na sua, digamos, melhor fase, na sua fase de maturidade, de experiência de mercado. Ao longo desses sete anos, a gente conseguiu consolidar o conhecimento muito interessante a respeito das cervejarias, mas também com dois consumidores. E a gente percebe que está na hora de a gente fazer um pouco mais pelo mercado e por nós mesmos, e consequentemente, porque quando a gente eleva a cerveja, quando mais esforços a gente faz para elevar a cerveja artesanal, tirá-la do lixo, melhor para todos. A newsletter do portal cervejar.com. O portal cervejar, que é o nosso novo ponto de contato com consumidores de cerveja ao longo do ano. Desde 2013, o cenário mudou muito, né? Hoje a gente tem mais de mil cervejarias registradas. O Rio de Janeiro é a coisa mais linda de ver, com dezenas de fábricas instaladas, centenas de marcas registradas. E, mais do que número, a cerveja artesanal, ela está ligada a valores, e são esses valores que a gente quer transmitir cada vez mais, de forma ainda mais exponencial, para novos consumidores de cerveja, através do canal Cervejar.com. Cervejar é um canal vibrante, que vai trazer notícias, artigos, um marketplace, como e-commerce de marcas parceiras, agenda de eventos, guias. É um canal que a gente não vai falar só sobre o mundial, a gente vai falar sobre o mercado. A gente não vai falar, vou falar dentro de um sistema só sobre o brasileiro, a gente vai falar sobre o mercado. Mas a gente também não vai falar sozinho, que não é um produto mundial do ABL, é um produto do mercado cervejeiro. Então, ele é um canal ultra colaborativo, em que cada um de vocês faz parte. E a participação de todos é super importante, porque, de novo, a gente quer fermentar essa cerveja, para a gente começar a ver esses litros e litros jogando pelo mercado. Então, essa é a nossa iniciativa inicial, porque outras coisas serão anunciadas durante o Moldear Rio, na primeira noite do evento, que a gente fizer a nossa festa de treinação, o Danilo Via Contas. Eu vou revelar outras novidades. Mas, por hora, esse é o Cervejar. Convido vocês a um brinde, que vocês reflitam sobre o que é cervejar. E o convite, vamos cervejar, vamos brindar, a mulher da velha do mercado cervejeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Ainda aqui no evento de lançamento do Mundial de LabR 2019, com a Layla Imperial Stout, da mistura clássica, 12% de teor alcoólico, belíssima cor, um bom creme, um aroma espetacular de frutas vermelhas e frutas secas. Um sabor de elevada complexidade, com a presença de chocolate, a presença das frutas vermelhas e secas. Não tem notas de café no sabor, não tem a presença do álcool, e uma persistência que remete ao caramelo da torrefação. E os tons de frutas são muito presentes na Layla Imperial Stout, da mistura clássica, 12% de teor alcoólico, aqui na Real Brew House, em Botafogo, evento de lançamento do Mundial de LabR 2019.